Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o Burger King, algo que tem gerado muita polêmica nos últimos dias. Não é por causa de brinquedos ou de hambúrguer, e sim por causa de uma propaganda LGBT. É isso mesmo que você ouviu pessoal, e nós já vamos deixar aqui a nossa opinião, não é isso Henrique? Sem querer ofender a opção sexual de ninguém. Mas o Burger King não pode querer introduzir isso na mente das nossas crianças. Manipulando elas e forçando a aceitarem algo que nem mesmo elas sabem o que é de verdade. E isso foge dos padrões da sua rede. Então, nós ficamos sim chateados com isso, a gente olhou, analisou o comercial. E realmente, nós não achamos isso uma coisa necessária pra uma rede de fast food. Na verdade, o Burger King deveria se preocupar em criar novos brinquedos e novos cardápios para os seus clientes. Mas, pra que vocês entendam melhor, vamos mostrar o comercial? Sim, bora pro vídeo. Acabou. Calma, deixa eu pensar. Pra mim, todo mundo pode armar todo mundo. Eu acho que pode se casar com um homem, pode se casar com mulher. Quando eu vejo dois homens imandadas. Quando o menino gosta do menino. São dois homens imandadas. Eu nunca tive uma madrasta. Só quando a mamãe contou pra mim que ela namorava com ela, aí foi pra ser picante uma madrasta. Eu conheço gay, conheço trans, conheço... Ai... Lésbica, conheço mais ninguém. Na minha casa tem o D de trans, o G de gay. Tem problema nenhum. Essa é a melhor família que eu podia ter. E a criança, ela pode viver o mundo de outro jeito e ela pode acabar ensinando pro pai. Um bom subfinal. Quer que eu explique mais alguma coisa? E aí, pessoal, qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Deixa também o teu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Pra quem não nos conhece, eu sou Henrique. E eu sou a Débora. E esse é o HD Curiosidades. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho